Chefe de cozinha que está na lista dos 50 melhores do mundo visitou o Recife para um jantar especial no Parnamirim e eu convido vocês para participar da alta gastronomia mundial aqui no nosso programa. E aí não é só de Pernambuco nem do Brasil, é mundial. O restaurante dele foi eleito entre os 50 melhores do mundo. Ele falou do mundo, ele conversou com a nossa equipe e acaba aí com esse mito da carne de porco. Por exemplo, muita gente quando vai comer carne de porco, passa aí, aí come a carne de porco torrada, tem medo de carne de porco, é ou não é? Não é não? Isso é verdade? Se você comer carne de porco mal passada, você traz risco para a sua saúde? Acompanhe. O chefe Jefferson Rueda, dono da Casa do Porco, restaurante paulista considerado um dos 50 melhores do mundo, foi quem fez as honras na cozinha. Dá para dizer que no aniversário de um ano do restaurante Oleiro, o chefe Claudemir, dono do estabelecimento que fica no bairro do Parnamirim, presenteou os clientes que fizeram a reserva. Se a gente olha para o Jefferson hoje, nós vamos olhar para o chefe que está entre os 50 melhores. E a gente descobre que esses 50 melhores é tão humano, tão incrível quanto a premiação dele. O cardápio especial da noite teve muita carne de porco, é claro. Eu tenho muitos clientes daqui que acabam frequentando meu restaurante lá em São Paulo. E eu vejo da importância dessa minha andança também. E falar um pouco todo o trabalho que eu faço na cadeia, do resgate das raças antigas de porcos caipiras, falar de mitos e verdades. Hoje aqui mesmo eu vou servir um prato que é um tartar de porco de carne crua. E isso para tocar bem na questão dos mitos e verdades. Aquela questão de não poder comer carne crua porque você pode pegar uma doença. Eu falo assim, isso foi no passado, entendeu? A dica que eu deixo aqui para os pernambucanos, que o quê? Onde o animal foi criado e se ele foi abatido num frigorífico e passou por uma inspeção sanitária. Se ele passou por essa inspeção e ela está apta ao consumo, ele pode comer ela bem passada, mal passada, pode fazer uma carne de sol, uma carne de sereno.